mas no todo o Flamengo jogou melhor uma nota 6,5 é evidente que o Flamengo é time de 7,5 para cima mas 6, 6,5 entrega bem a atuação no último sábado contra o adversário que tinha uma proposta básica de se defender nós temos uma foto tirada ainda do primeiro tempo quando eram 11 contra 11 que mostra muito bem isso observem algumas coisas contando sempre com a luxuosa colaboração do Gabriel Dudziak no detalhamento para poder transformar a foto em arte olha só quanta gente do Bahia concentrada dentro desse círculo azul o preto que o Dudziak fez os 10 de linha o Bahia simplesmente congestionou o corredor central o mapa de calor do Bahia é roxo nessa área do campo nem vermelho não a próxima arte não é sobre isso especificamente só para poder acrescentar então nós vimos um Bahia querendo apenas segurar os alas a zero e aí por que eu pedi para que o Dudziak destacasse o Bruno Henrique, o Wesley e o Ayrton Lucas aconteceu nesse jogo especificamente não sei se isso é dedo do Mário Jorge ou se é um bem bolado entre os jogadores algo que o Flamengo não fazia pelo lado esquerdo autonomia para o lateral sair da posição de ala e fazer diagonal mantendo o Bruno Henrique espetado no lado esquerdo normalmente quando acontece essa movimentação o Bruno Henrique virava centroavante e o Flamengo perdia a profundidade a bola com o Everton Ribeiro na meia direita e é uma jogada que provavelmente vai parar no Wesley aqui do lado esquerdo mas só tem esse do lado direito só tem essa possibilidade do Wesley ser lançado pelo Everton Ribeiro o que houve uma movimentação que gerou essa possibilidade e essa movimentação tem muito a ver com o Ayrton Lucas que sai do lado esquerdo puxa a marcação e aí todo esse bloco do Bahia é obrigado a se movimentar então mesmo com dificuldade de construir muitas oportunidades de gol pela maneira como o adversário se comportou defensivamente o Flamengo jogou o Flamengo se empenhou o Flamengo se movimentou o Flamengo agadou o torcedor que no final inclusive até aplaudiu a performance do time e o que mais chama atenção aí sim numa esfera mais comparativa é a diferença de mapa de calor nos últimos dois jogos é isso aí mesmo, Léo observem o seguinte quem olha pra essa imagem e pensa é a mesma coisa é um Flamengo equilibrado dos dois lados né esquerda e direita é o Flamengo concentrando mais a sua posse de bola no corredor central e tal mas observem duas situações que eu acho absolutamente necessárias pra que a sintonia firme ajude a explicar ao nosso vídeo espectador contra o Bahia você vê um Flamengo mais presente perto da linha de fundo por quê? porque consegue usar mais os seus laterais tanto o Wesley quanto o Ayrton Lucas é muito sutil mas tanto de um lado quanto do outro o Flamengo foi mais a linha de fundo contra o Bahia e olha a diferença da tonalidade da cor tanto na minha esquerda quanto na minha direita quanto nas duas funções de primeira linha do meio campo mais carregada a tinta contra o Bahia que contra o São Paulo porque o Flamengo não precisou de tanta amplitude na construção como contra o São Paulo não teve olha só como está preenchido o mapa de calor mas aberto antes do meio campo e foi mais digamos frequente mais participativo tocou mais a bola nessas duas áreas usando muito o Thiago Maia e muito o Pulgar parece a mesma coisa mas não é tem muito do Mário Jorge? até acho que não tem mais da iniciativa do jogador do jogador